Salve galera, eu vim o Ibanari e hoje um review do meu novo gabinete gamer da Pichal, top, um ótimo custo-benefício saindo no valor de menos de 200 reais, vocês vão curtir, segue no vídeo, tamo lhe! O primeiro que eu tenho que falar para vocês é que o gabinete vem muito bem embalado, dando uma total segurança aí devido, acho que é por causa da lateral também né, que é de vidro temperado, tanto a parte frontal também é de vidro temperado, então vem muito bem embalado. Esse gabinete é um ótimo custo-benefício pelo fato de já acompanhar três coolers, eles vêm em LED na cor azul, então para quem está pensando em montar o primeiro computador, ter um gabinete custo-benefício ajuda bastante, já economiza, depois é só comprar um cooler, deixar na parte de trás do gabinete e começar um estouro, então já economiza um bom dinheiro aí nessa parte. O gabinete acompanha essa lateral, que é de vidro temperado, dá um aspecto muito bonito aí para o gabinete, tem também a parte do PSU Cover, que ajuda bastante, deixa a ponta escondida ali, dá uma elegância para o gabinete e também ajuda na hora de fazer o Cable Manage, então essa parte aí do PSU Cover ajuda também a esconder os cabos. E ele ali é ventilado também, então legal, não deixa muito abafado aquela parte de baixo, onde vai também ali o SSD e também a parte do HD. Já nessa parte traseira, cara, quando eu vi as fotos, eu sem sombra de dúvida já pensei em comprar esse gabinete, porque ele tem muito espaço, mas muito espaço mesmo. Meu gabinete antigo não tinha tanto espaço, a gente fazia um Cable Manage na hora de colocar essa tampa lateral traseira, dava muito trabalho, amassava bastante os fios, dava medo ali às vezes de estourar algum fio, danificar alguma coisa ali, então nessa questão, esse gabinete da Pichal ajuda bastante, tem muito espaço mesmo, vocês vão ver ali que é cerca de um, dois dedos que dá de espaço ali no gabinete. Essa parte da frente aí do gabinete de vidro, pra remover é bem fácil, então se você acompanhar a temperatura ali, você achar que tá muito quente, né, dependendo da região que você mora aí no Brasil, que for muito quente, fazer 30, 35 graus, aí tem lugar que é quente. Então, você consegue fazer remoção fácil, é isso, ajudando a ventilação, vai deixar o processador um pouquinho mais frio. Esse é o meu primeiro gabinete, FCS, fiquei quase um ano com ele, gabinete bem pequeno, então na hora de organizar os cabos ficou tudo junto ali, ó, dá pra vocês verem aí, bastante cabos ali, ó, tive que colocar, então, era um pouco bagunçado comparado a esse da Pichal. Vocês podem acompanhar as fotos de como que era pequeno espaço, né, como foi o primeiro gabinete, não tinha muita noção, não sabia muito das coisas, tinha pegado ele mesmo, né, porque custou 200 reais. Já no gabinete da Pichal, nessa parte traseira, vocês podem ver que devido a ter um espaço muito grande, não precisou fazer muito o cable manejo, isso não atrapou em nada na hora de fechar. Se liga agora em como ficou a montagem do novo gabinete. Galera, vocês viram que a montagem ficou bem clean, visivelmente bem mais bonita, quando eu digo clean, ficou mais limpa, né, menos poluída, e eu consegui utilizar os coolers do gabinete antigo, era da cor azul também, Eu usei o cooler branco, como exaustor, e sensacional, cara, a temperatura ficou bem fria, a ventilação ficou muito boa, na parte da frente ali tem espaçamento pra ventilação dos coolers frontal, e é isso aí, galera. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários, redes sociais, link é na descrição. Obrigado aí, tamo junto! Obrigado!